Aqui a estrada xinguara depois do golaio da onça aqui, ó. Carreta bateu no buraco, arrancou os dois pneus aqui, ó. Arrancou o truco certinho, ó. E tá caindo, ó. Isso aqui tá um perigo, ó. Isso aqui vai cortar a estrada aqui, ó. Aí, ó. Ó a situação aqui, ó. Isso aqui vai cortar. É aqui, ó. Perigo. A carreta arrancou o eixo, hein. Foi chuva, hein. É buraco, olha. Aqui é um buraco, ó. Uma maçã de água. Machucou ou não, parceiro? Rapaz, mas que buraco, olha. Agora tá. Situação difícil, ó. Aí, ó. Colocou o eixo. Só o buraco, ó. Tá carregado, tá, parceiro, o caminhão? Tá carregado, tá? Ó. Não, ele tá caindo aí o buraco. Ele tá caindo. Ei, eu vou falar, você. Não tinha nada não. Fundadora Reis. Não, gente, você não passa uma...